Má, faz um mortalzinho no tecido e uma reversão direta. Aí, a marquinha do helicóptero. Vem cá, vira de lado. Tudo bem gente, faz parte. Maria, faz um mortalzinho no tecido. E fica lá, só no braço direito, meia hora. Cinco horas, meia hora. Vou montar. Eu vou tentar de novo. Brasileira. Quase! Tranquilo gente, como se nada estivesse acontecendo. Beleza? Faz um mortalzinho no tecido e uma reversão no chão. Opa! Tá, tem que pular lá. Tá. Quase! Eu quero... Ah! Nicole, faz um mortalzinho no tecido, uma parada de cotovelo e uma parada de mão com cambalhota. Ah, Lu! Não é que ele tá, tá super calmo. Essa é a impressão. Calma. 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 Para de... Real? Não sei. Vai, vai, vai. Eu não lembro, né? Vai! É. Pelo. Não sei, Pelo. Inventou? Beleza Era parada de mão com cambalhota, tá? Entendi Jennifer Mortalzinho no tecido E uma estrelinha sem as mãos Ah, não Não, não vai precisar, mas não vai subir Aí E? Manu Mortalzinho no tecido Inversão No chão E? E? Oh O cotovelo valeu Quem não foi? Jaque Mortalzinho no tecido Tô indo pros dois lados Ai, Deus Macaquinho E mata-bomão Não, não vai subir Não vai subir O que é isso? É que é o meu Descubro Não vai subir Era Mataborrão, mas tá bom